Ela só quer encontrar um coração partido Que também já tinha sofrido por amor Eu vou oferecer quem restou do meu beijo pra ela Juntar a linha, tapar com a panela dela Temperar a nossa vida ainda mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Se quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo, não te prometo nem nada Não tem sentido te dar casa, comida, roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do verdinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo Vamos fazer o juramento do verdinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo Eu tenho um abraço pra te dar Se quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo, não te prometo nem nada Não tem sentido te dar casa, comida, roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do verdinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo Eu vou fazer o juramento do verdinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo Sabe a maia Aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo